Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Para o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, está sobrando dinheiro nos cofres públicos. Isto porque, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, Renato Bravo quer gastar a bagatela de R$ 276.595,20 para comprar seis árvores de Natal. É isso mesmo, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV. Cada árvore vai custar mais ou menos dois carros populares, ou seja, o preço de dois carros zero. Renato Bravo deve estar achando que Nova Friburgo está nadando em dinheiro, pelo menos para ter esse gasto absurdo em termos de ornamentação de apenas seis árvores de Natal. Dinheiro público jogado no ralo, enquanto isso, nossa população agoniza na falta de atendimento médico, na falta de especialista, na falta de remédios no hospital. Até quando o nosso povo vai sofrer tanto na própria carne, diante de tantos desmantos e também de tanto desperdício com o dinheiro público? Uma verdadeira vergonha, a verdade é essa. E, infelizmente, a nossa Câmara Municipal não teve força até o momento para domar a incompetência, a ingerência, os abusos cometidos por Renato Bravo. A gente vê em outros municípios o freio dado tanto pela Justiça como também pela Câmara Municipal. Aconteceu isso no Rio de Janeiro, em Teresópolis, em Petrópolis. Mas, infelizmente, em Nova Friburgo tudo pode, tudo acontece e nossa população a cada dia empobrece mais. Um governo desacreditado, a falta de geração de emprego, crianças nos sinais vendendo balas ao invés de estar na escola, adultos tentando uma renda também vendendo, pedindo dinheiro nos sinais de trânsito, enquanto isso, Renato Bravo escracha o nosso povo, nossa gente, desperdiçando ao seu bel prazer o dinheiro público, né? E tem gente que defende ainda. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.